O crime de homicídio aconteceu por volta das 2 horas e 30 minutos da madrugada desta sexta-feira, dia 10 de junho, no Bar das Coleguinhas, no Conjunto Resistência, em Mossoró, e teve como vítima Alisson Ranieri, do nascimento Araújo, de 30 anos de idade, residente no Parque das Rosas, no Santa Delmira. Segundo informações, o bar que já estava encerrando suas atividades, foi invadido por cerca de 5 homens encapuzados, que chegaram ao local pelos fundos do imóvel e executaram a vítima. A polícia não descarta a possibilidade de Alisson Jacaré ter sido morto com sua própria arma de fogo. Ainda segundo informações, depois do crime, os amigos de Alisson Jacaré invadiram o imóvel, destruíram tudo e fizeram ameaças a pessoas que ainda se encontravam no local. Eles quebraram mesas, cadeiras e até uma sinuca e levaram o que puderam do estabelecimento. Segundo o registro, Jacaré já havia sido preso por porte ilegal de arma de fogo e disparos em via pública. A equipe do ITEP esteve no local, juntamente com a polícia civil, onde foram realizados procedimentos cabíveis. O perito Marcos Dayan traz mais detalhes do que encontrou na cena do crime. A gente encontrou alguns vestígios no local, mas de imediato não dá para saber o calibre. É necessário estudo sobre os vestígios que encontramos para a possibilidade de determinação. Perito, e a informação a gente estaria bebendo aqui no local? Com relação a essa questão, é necessário toda uma investigação através da polícia civil para determinar. Mas no local encontramos o cadáver e sobre o cadáver alguns ferimentos, principalmente na região da cabeça e na região do tórax e na região do dorsal. Mais de um calibre? Não dá para identificar de início. É necessário o exame de necrópsia para determinar o... Isso, na verdade é necessário o exame de necrópsia para uma posterior retirada de projetos, do interior do cadáver e uma possível análise destes para determinar o calibre da arma utilizada. No local aqui não encontraram cápsula, nem histórias? Histórias a gente não encontrou, mas encontramos fragmentos e através desses fragmentos realizaremos estudos para uma possível determinação do calibre. Depois dos procedimentos de perícia no local do crime, o corpo de Alisson foi removido e será necropsiado na unidade regional do ITEP em Mossoró. Nós conversamos com o delegado de plantão, doutor Cristiano Otto, que traz mais informações sobre este homicídio na cidade de Mossoró. É muito pouco, né? Chegamos há pouco e encontramos um indivíduo com diversos espaços, com características mesmo de homicídio e execução e aí vai começar as investigações. Nós estamos colhendo as primeiras provas para passar para a delegacia de homicídio. Legado aqui no local, reviraram tudo aqui, essa ação aqui, foi dentro da mesma hora do homicídio ou já foi uma ação isolada? É assim, segundo a narrativa das testemunhas, né? Chegaram indivíduos já procurando pelo rapaz e com alguns minutos praticaram a execução, pegaram alguns objetos e saíram do local. Aí isso caracteriza, isso caracteriza latrocínio? É, o problema é porque esse ambiente aqui é de terceiro, né? Não é do indivíduo, mas pode ser uma possibilidade. Não vamos descartar nada não.